E não pare de sorrir, você vai ver que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando, ele canta por quê? Sim, chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu Consolador Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã, então cante assim Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos querem os meus pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos querem os meus pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse gênero, desisti porque Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos querem os meus pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Deus dá ordem aos seus anjos para proteger